O Versalhes, recepções e eventos, está há 10 anos presente no segmento de eventos sociais da nossa capital. Palco das principais festas da cidade, a casa realiza eventos variados e é referência para as noivas no assunto casamento. O Versalhes dispõe de um saboroso buffet, decoração harmoniosa, desenvolvida por uma equipe qualificada e a iluminação apropriada para sua festa. Quando você pensar em realizar um encontro inesquecível, pense no Versalhes. Para concretizá-lo, não perca tempo. Faça a sua reserva pelo telefone 3217-6162. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte informou esta semana que se dará em novembro a publicação do edital para o primeiro concurso público da sua história. Ele objetivará o preenchimento de 70 vagas de níveis médio e superior. A realização de concurso público é uma das principais metas da atual gestão daquela casa legislativa. Voltamos à nossa entrevista com a palavra o jornalista Marcos Aurelio de Sá para perguntar ao candidato Rogério Marinho. Deputado Rogério Marinho, Natal é uma cidade que tem no turismo a sua principal vocação econômica. E o turista que procura Natal vem em busca do sol e do mar. E, no entanto, Natal tem uma das orlas marítimas urbanas mais degradadas do país. O que o senhor vai fazer como prefeito para consertar esse problema? Primeiro, usar o bom senso, Marco. Quero agradecer até a pergunta. E é extremamente verdadeira a sua preocupação. Natal é uma cidade organizada, pelo menos na área de Tirol e Petrópolis, bem claramente falando. Os seus arredores não são. Mas as nossas praias estão deterioradas. Não se pode mais fazer soluções paliativas. Vamos fazer ali um remendo, vamos fazer ali um esparadrapo, que vai servir por um determinado período de tempo. A solução definitiva é o projeto que já está sendo concluído na sua fase ambiental e executiva pela FUNPEC, pela entidade ligada à Universidade Federal, que vai permitir que nós possamos fazer um calçadão de 12 metros de extensão lá do Morro do Careca até o Natal Maratel, com todos os equipamentos que um calçadão desse tipo pode suportar, com ducha, com barracas, com equipamentos esportivos, com banheiros públicos, o enroncamento e engorda da praia de 80 metros de faixa de praia, o término daquela obra de areia preta que está inconclusa, e também se ganhar 50 metros de praia ali e se aumentar para 8 metros ao calçadão, até a praia do Forte, também com equipamentos, e um calçadão puxando ali da praia do Forte, do Forte do Reis Magos até a rampa ali no rio Potengi, para a gente inclusive ter a paisagem do nosso turismo agregada também com o nosso rio, que nós chamamos de costas para ele. O senhor quer fazer o malecão de Cuba, de Havana aqui? Isso. E o projeto está aí e os recursos também. Nós temos toda a possibilidade de levantar tanto o Ministério do Turismo, como junto a órgão de fomento que já foram inclusive contactados. Se o município não tiver condição de levantar esse recurso a fundo perdido no Ministério do Turismo, a obra é em torno de 77 milhões de dólares, nós teremos toda a disponibilidade de pedir que o governo do Estado contraia o empréstimo. Rogério, uma coisa que está me chamando a atenção, a educação tem sido algo que é a sua marca registrada. Ganhando a eleição, o que vai pretender fazer como prefeito para melhorar o ensino de Natal e melhorar e dinamizar a cultura natalesa? Bem, no nosso projeto Transformar Natal, nós alencamos 29 estratégias e 7 programas que o seu programa aqui antes se perderia, mas rapidamente. Primeiro, ampliar a oferta da pré-escola. Há uma catástrofe na educação pública municipal. Nós somos a última capital brasileira em qualidade do ensino, nós somos o 46º município do Estado do Rio Grande do Norte em qualidade do ensino, nós somos a menor rede pública municipal de todas as capitais, proporcionais porque é tão ruim a qualidade que as pessoas vão para o privado. Então nós vamos ampliar a pré-escola, que hoje só tem um terço de oferta para a população. Nós vamos fazer o ensino estruturado da primeira quarta série, da primeira quinta série, para que a criança seja educada na idade adequada, que é seis anos, e o professor tem um apoio pedagógico e estrutural para fazer o seu trabalho. E temos uma série de ações que aí eu vou pedir que o nosso telespectador observe no nosso site, rogerio45.com.br, dado a exiguidade do tempo. É verdade. Eu quero agradecer a presença do candidato Rogério Marinho, que expôs parte do seu plano de governo. Quero agradecer muito ao prestígio que dá ao programa Ponto de Vista, o jornalista Marcos Aurélio de Sá, participando comigo dessa entrevista. Dizer que o público telespectador também, certamente, gostou imensamente de assistir a entrevista. E a você, meu caro amigo, minha cara amiga, desejar um ótimo final de domingo, um ótimo início de semana, e no próximo Ponto de Vista estaremos aqui também sequenciando essas entrevistas especiais com um outro candidato postulante à Prefeitura Municipal de Natal. Um grande abraço e até o próximo domingo.